Nós no Executivo não temos esse poder de propor cotas num outro poder da República, né? Então, certamente, o que surgir no Judiciário será por iniciativa própria dele e a informação que eu tenho é de que já existem debates no âmbito do CNJ que apontam para essa possibilidade. Mas é algo que ainda está em debate, em discussão, em estudo no Conselho Nacional de Justiça. Ministra, eu venho um pouquinho para a frente. Só um pouquinho isso. Eu não estava perigo. Tá bom. A presidente de Manafetou algum dos pontos do projeto que foi venido no Congresso? Teve algum veto? Não, nenhum veto. Porque, na verdade, o que o Congresso Nacional aprovou foi a proposta na íntegra, encaminhada pelo governo federal. Como vocês sabem, a lei é bastante enxuta. Tem pouca possibilidade de criar muitas controvérsias, o que ali está colocado. Portanto, o projeto tramitou exatamente da forma que ele saiu do Executivo, não havendo razão nenhuma para veto. Ministra, a senhora falou que a lei enxuta e pouca margem a controvérsias, mas tem um parágrafo da lei que diz que, na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. Exato. Mas a lei não especifica como essa constatação da declaração falsa. Exato. Você pode criar um tribunal racial ou alguma coisa assim? Não, vocês não tenham nenhum temor com relação à possibilidade de que se crie algum tipo de instância que, pesurativamente, tem sido chamada de tribunal racial, porque nós vamos, obviamente, ter que produzir um documento que fale sobre a interpretação requerida para essa lei, porque é uma lei para ser aplicada por várias empresas, várias instituições, vários ministérios. Portanto, temos que ter a certeza de que a intenção do legislador deverá ser efetivamente preservada. Em relação a essa preocupação com a questão da autodeclaração, é preciso que nós levemos em conta pelo menos dois aspectos. Em primeiro lugar, nós colocamos como categorias de pertencimento racial aquelas que já são utilizadas pelo IBGE. Portanto, não são estranhas à população brasileira. Segundo lugar, nunca houve no Brasil nenhum questionamento quando se trata de usar o pertencimento racial para discriminar negativamente os negros. Essa postura de questionar a autodeclaração quando se trata de uma discriminação positiva, nada mais é do que a reação de setores que são residuais, mas que ainda existem na sociedade brasileira e que querem tumultuar o processo de aplicação dessa medida. O artigo existe na lei exatamente para poder coibir as pessoas de fazerem declarações falsas com relação ao seu pertencimento racial. Mas quem é que vai decidir isso? Se a declaração é falsa, se essa pessoa não é parda, não é... Isso, o que vai nos ensinar vai ser a prática. Nós temos, por exemplo, nós temos em relação às universidades, alguns casos no Brasil de denúncias de declaração falsa da identidade racial. Então, o que nós temos agora é que consultar os ministérios públicos que receberam esse tipo de ação, coletar um pouco das práticas, das estratégias que estão sendo utilizadas para que essa experiência seja também aproveitada aqui no governo federal. Então, isso tudo é na regulamentação? Como é que vai ser? Não, fiscalização não haverá. Os casos que nós temos no Brasil, os exemplos que nós temos no Brasil e que aconteceu por conta desse critério nas universidades, para acesso às universidades, geralmente isso acontece por conta da denúncia apresentada por alguma pessoa da sociedade que faz esse tipo de denúncia. E a nossa obrigação, enquanto poder público, é buscar e investigar isso. Cabe ao Ministério Público, na verdade, fazer esse tipo de investigação. Agora, como eu disse antes, as estratégias a gente ainda vai discutir em cima de exemplos concretos e não vamos temer pela má aplicação da lei. Eu quero acreditar que a sociedade brasileira, o Congresso Nacional, aprovou esse projeto porque a sociedade brasileira está madura para entender a sua dimensão e, principalmente, a sua intenção no sentido de superar desigualdades raciais. A conexão de problema histórico, ministra? Vai ter uma regulamentação para deixar isso claro, se caberá ao Ministério Público fazer a fiscalização? Não, não, não. Não estou falando que cabe ao Ministério Público fazer a fiscalização. O que eu disse é que as denúncias, geralmente, são apresentadas por cidadãos e cidadãs que se sentem, de alguma forma, prejudicados pela suposta tentativa de burlar a lei. Em primeiro lugar, isso. Não estou falando em regulamentação. O que nós estamos falando é de criar, pelo menos, um parecer dentro do governo federal que dê a interpretação pretendida pelos legisladores. Quem para isso, ministra, e o governo, então, já trabalha com uma judicialização da questão? Espera, de fato, que, a partir da instituição das cotas de serviço público, isso pode ser questionado juridicamente e prejudicar, talvez, inclusive... O que nós fazemos com essa atitude, na verdade, é não subestimar a vontade, digamos assim, de setores conservadores de impedir que a lei seja aplicada ou de desmoralizar o seu processo de aplicação. Vocês sabem melhor do que eu que esses setores existem, estão vivos, são pequenos, mas se manifestam com muito barulho, através dos meios de comunicação, principalmente. Não entendi ainda o parecer, ministra, o parecer da segurança... Depois eu te explico. Para garantir, para garantir, para garantir que a lei seja aplicada por todas as instituições da mesma forma, com os mesmos tipos de interpretação. O que vai analisar as denúncias? Hein? O que vai analisar as denúncias? Geralmente, isso é feito pela experiência, vou repetir, pela experiência que temos com as universidades, essas denúncias têm sido encaminhadas ao Ministério Público Federal. Mas vamos ver como é que isso se... quais são os procedimentos até chegar aí, se é que eles existem, que nós vamos ter que estabelecer. E se parece que... Minha gente, não creio que o foco de vocês deva ser a possibilidade da má aplicação, entendeu? Porque o que nós temos na lei de concursos não é diferente, na prática, do que já temos com as universidades. E nós não temos com as universidades um número de casos que seja estatisticamente significante para colocar em risco o objetivo que a legislação tem. Eu acho que é isso que nós temos que levar em conta. A legislação corrige um erro histórico, ministra? Como? A legislação corrige um erro histórico? Sem dúvida. Mas eu acho que, mais do que um erro histórico, o que ela procura é criar uma situação para o futuro da sociedade brasileira. De você ter, nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento favorável à inclusão, a possibilidade de acesso de pessoas negras a lugares que são considerados valorizados dentro do mercado de trabalho, de maneira que isso tenha um efeito no conjunto da população negra, e que nós possamos, ao abrir a oportunidade para essas pessoas que vão entrar no concurso público, que isso tenha reflexo nas suas famílias, tenha reflexo nos seus filhos e que a gente crie, a partir daí, um círculo virtuoso desse processo de inclusão. Ministra, alguns países... Ministra, alguns... Peraí. A substituição do ministro Joaquim Barbosa está sendo proposta pelo CNP por um outro ministro negro. Vamos ver as questões da cota. Tem apoio da senhora enquanto presidente do CNP? Como? Essa é a que ela falou. Tem apoio da senhora enquanto presidente do CNP? Repita aí sua pergunta. É que tem uma carta do CNP sugerindo que o ministro negro assuma no lugar do Joaquim Barbosa. Bom, eu não recebi essa carta ainda do Conselho. Eu imagino, como nós não tivemos nenhuma reunião recente, eu imagino que essa seja uma manifestação de alguns setores da sociedade civil que compõem o Conselho. Não recebi a carta ainda, então preferia não me manifestar. E por que não há mais negros no ministério do governo de Roma? A senhora é a única negra no ministério, ministra. O governo não aplica a mesma proporção? Por quê? Como? A senhora é a única negra no ministério do governo de Roma. Certo. Eu acho que existe uma questão dentro do serviço público de uma maneira geral. Embora os ministérios sejam, na sua maioria, compostos por critérios que são critérios políticos, eu acredito que na medida em que nós tenhamos uma presença maior de negros no serviço público, portanto, um conjunto, digamos assim, de possibilidades, de pessoas com experiência na administração pública, nós teremos também a chance de ter prováveis indicados para cargos mais altos, como são secretários executivos, como são ministros, do que temos hoje. Você não chega, digamos assim, a um cargo como o cargo de ministro sem ter, ao longo do tempo, acumulado, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista político partidário, uma presença que tenha algum peso dentro daquela área na qual você trabalha. Eu acho que a medida vai contribuir, não apenas no caso de ministros, mas vai contribuir para que você tenha mais negros também em vários cargos comissionados que nós temos. Não, eu não acho que é contrassenso, não acho que é contrassenso. Olha, eu trabalho nessa questão há mais de 30 anos e o que caracteriza a questão racial no Brasil, fundamentalmente, são contradições muito profundas e difíceis de serem lidadas, ok? Então, você tem uma maioria que é branca não apenas nos ministérios, mas em vários outros setores da sociedade que esse aqui agora está espelhando. Se houvesse da parte do governo uma inconformidade com esse tipo de ideia, nós não teríamos, como fizemos na CEPIR ao longo dessa gestão, aprovado tantas medidas importantes e com impactos assim tão profundos, no médio e no longo prazo, inclusive, como nós conseguimos. Acho que o que nós estamos fazendo aqui é criando a base, criando as condições para que nós possamos chegar a esse ponto, de termos no governo, inclusive nos cargos mais altos, um número de pessoas negras com uma presença de qualidade e uma presença que corresponda à nossa representação na população como um todo. Ministro, alguns países tiveram problemas raciais, disputas históricas, África do Sul, Estados Unidos, com bairros para negros e brancos, e até África do Sul também, que estabelecimentos, por exemplo, que negros não entravam. O governo não teme que crie uma disputa racial no país com essas medidas de reservas de vagas agora? De maneira nenhuma. O que nós precisamos entender é que o racismo se opera nas diferentes sociedades de diferentes maneiras. Tanto é que as respostas que nós estamos dando aqui no Brasil são diferentes das respostas que foram dadas na África do Sul, nos Estados Unidos. E uma sociedade, ela não gera resposta à questão social que ela mesma não tenha ajudado a construir. Isso não existe. Você não importa maneiras de enfrentar problemas numa sociedade. Isso aqui que nós estamos vivendo é fruto da maneira como o racismo no Brasil se construiu, como a luta antirracista foi sendo colocada e que tipo de soluções ou de respostas foram sendo construídas ao longo do tempo. É tipicamente Brasil o que nós estamos fazendo. Ministro, com a últimaividade dessa lei? Como? Dez anos essa lei. Dez anos. De novo, nos baseamos na experiência da lei de cotas nas universidades, que também, na maioria dos casos, especificaram dez anos, que se considera um tempo minimamente necessário para que você possa, ao final dele, fazer uma avaliação dos impactos e dos efeitos que essa lei teve. É o tempo mínimo necessário. Então, houve uma inversão de valores? Quer dizer, o que a gente precisa explicar à sociedade é se houve ou não essa inversão de valores. O negro está ou não tomando o lugar do brancos? O que é isso que as pessoas estão querendo? Não, pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário. Os negros não estão tomando o lugar dos brancos. O que nós estamos fazendo é seguindo o entendimento que muitos especialistas, magistrados, inclusive, nas cortes superiores, têm no Brasil, de que para você construir a igualdade, você não pode tratar os desiguais da mesma forma. Simplesmente isso que está sendo feito. Quanto a beneficiar apenas os negros, nós já temos vários exemplos de como esse trabalho, que temos feito em relação à igualdade racial, centrando mais especificamente nos negros, começa já desde algum tempo a beneficiar outros grupos discriminados. Então, vocês vejam, por exemplo, o MEC lançou há pouco mais de uma semana um programa de desenvolvimento acadêmico, Abdias Nascimento, que dá bolsas de estudo, bolsa sanduíche para pós-graduação, para graduação, prepara estudantes para a entrada nos cursos de pós-graduação, e isso já envolve negros, indígenas, estudantes com deficiência, estudantes com superdotação, tudo baseado nesse princípio que a gente tem construído e consolidado na sociedade brasileira. Recentemente, também participei do lançamento de uma pró-reitoria de ações afirmativas na Universidade do Estado da Bahia, que vai na mesmíssima direção. Foi criada no bojo, digamos assim, da avaliação das cotas para negros, mas a pró-reitoria se pretende voltada para negros, para estudantes LGBT, para estudantes indígenas, quilombolas e por aí vai. Então, é por isso que nós sempre dizemos, e aqui, gente, eu vou encerrar, é que igualdade racial é princípio essencial da democracia, entendeu? Então, é isso, nós estamos abrindo uma possibilidade que é fantástica para a sociedade brasileira, porque junto com essas medidas para os negros, vários grupos discriminados também têm achado o seu espaço e o seu direito dentro da política pública. Muito obrigado.